Como eu prometi pra vocês, iria falar do vencedor da Copa do Brasil, que foi o meu São Paulo Futebol Clube, que bateu o Flamengo. O Flamengo bateu um recorde nessa temporada, seis títulos que disputou, perdeu os seis, e ainda pode aumentar se o Botafogo levar o Brasileiro. Mas isso aí já são outros assuntos e outras histórias. Então você me aguarda um pouquinho, que eu vou falar a figura que ajudou o São Paulo a quebrar uma hegemonia de ficar sem um título. Agora sua estante de troféus está completa. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Femecias, roda a vinheta e eu já volto. Salve, salve galera! Bora fazer uma viagem por esse Brasil, pelo estado de São Paulo, mais precisamente lá no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. A gente tem que contar a história desse cara que foi desprezado por essa camisa pesada aqui e se consagrou lá no Morumba. Sem mais levandas, bora falar da carreira do ex-meia e atual treinador do São Paulo Futebol Clube, Dorival Júnior. Nascido em Araraquara no dia 25 de 4 de 62. Ele começou a sua carreira lá na própria ferroviária. Mas ele perambulou por vários clubes do Brasil, ou seja, ele colecionou muita camisa e muita história. Passou com destaque pelo Joinvilha, onde ele foi campeão. Também teve uma boa passagem pelo São José, mas o auge da sua carreira foi no Palmeiras. Só que, infelizmente, ele chegou naquele momento que o Palmeiras não conquistava títulos. Mas, mesmo assim, ele teve uma grande passagem pelo alvo e verde imponente. Também teve bons momentos no Grêmio, no Juventude e na Matonense, onde em todos eles ele conquistou títulos e encerrou a sua carreira lá no Botafogo de Ribeirão Preto, como jogador e logo iniciou a sua carreira de treinador, que eu vou falar lá no próximo bloco. Antes de tudo isso aí, eu vou fazer uma pausa, vou deixar os flyers onde eu compro tudo isso aqui e mais alguns acessórios. E vou fazer um resumão da carreira do Dorival Júnior como treinador e eu já volto. De volta, agora vamos falar um pouquinho da carreira do Dorival Júnior como treinador. O Dorival Júnior, ele iniciou sua carreira de treinador lá na Ferroviária, mas ele teve grande destaque já no começo, quando ele foi campeão catarinense com o Figueirense, já seu primeiro título. Também teve grandes passagens pelo Coritiba, pelo Inter de Porto Alegre, pelo Flamengo recentemente e com o Santos de Neymar e Dança, na qual ele teve algumas desavenças com essas grandes estrelas do Peixe na época. Mas isso aí já são outros assuntos e outras histórias. O Dorival Júnior, ele é adepto do 4-2-3-1 e ele, pra quem não sabe, é sobrinho de uma lenda do Palmeiras, o Dudu. Mas ainda não acabou não, viu? Eu vou fazer mais uma pausa, eu vou deixar uns flyers bem especiais, vou falar um spoiler no próximo vídeo e vou deixar aí os números do Dorival Júnior até o presente momento com essa camisa pesada aqui e eu já volto. De volta mais uma vez, vamos falar um pouquinho dos números dessa atual passagem do Dorival Júnior pelo São Paulo. Ele fez até o presente momento 37 jogos, 18 vitórias, 8 empates, 12 derrotas, 51 gols marcados a favor e 33 contra. Sobre o jogo de hoje, foi um jogo, ele não foi uma final daquelas eletrizantes, assim. É claro que o São Paulo jogou um estilo emoção pra cardíaco toda hora, os caras voltando a bola pro Rafael ou dá um lançamento ou dá mesmo aquele picão pra frente, mas faltou muita ousadia para o Flamengo. Parece até que o São Paulo queria ser demitido mesmo. Mas foi muitos méritos do Dorival Júnior. Jogadores como Wellington Rato, Nestor, o goleiro Rafael, que mesmo com algumas falhas durante essa passagem do Dorival pelo São Paulo, tem mostrado muita segurança e com o tempo vai trabalhar mais tranquilamente porque ele é o melhor goleiro que passou pelo São Paulo, até agora, após Rogério Sim. E tudo isso com o mérito do Dorival, que é um treinador que é muito bom de vestiário, é um treinador paizão que acolhe os jogadores e, por isso, todos os jogadores deram aquele algo a mais, embora não foi um jogo bonito de se ver, mas todos deram aquele algo a mais para dar esse título não só para o São Paulo, mas para o merecedor Dorival Júnior. Bom, gente, o vídeo está aí, eu espero que vocês curtam. Façam esse vídeo chegar ao Dorival Júnior e chegar ao pessoal do Flamengo também, que deve estar arrependido até sem comentários, porque nunca se troca o certo pelo duvidoso. Estava dando certo com o Dorival, mas quiseram inventar, e o Dorival veio ser feliz no São Paulo e está colhendo os frutos. E se o Dorival quiser mandar umas camisas, um material do São Paulo para cá, pode mandar, que serão usados no futuro cenário do canal. Próximo vídeo do canal vai ser uma resenha literária de um livro que eu ganhei de presente, e eu vou trazer a resenha desse livro para vocês, que fala muito de camisas de ti. Aguarda, porque está topzera. Um abraço, fique com Deus e... Tamo junto!